Bom, agora vamos falar de notícia boa. O Banco Central do Brasil, sob o comando de Roberto Campos Neto, foi eleito hoje a Autoridade Monetária do Ano pelo Central Banking Awards 2024, concedido pelo site Central Banking. A publicação elogia a autonomia adotada pela Autoridade Monetária Brasileira diante dos desgastes enfrentados com o presidente Lula, além da transparência e da comunicação digital. Há pouco tempo, Lula, ministros e governistas criticavam a taxa de juros e dizem até hoje que o Banco Central demorou para reduzir a Selic. Nas críticas, Lula sequer citava o nome de Roberto Campos Neto, falava apenas em esse cidadão. Esse cidadão não tem. Ele não tem nenhum compromisso comigo. Ele tem compromisso com quem? Com o Bravil? Não tem. Ele tem compromisso com outro governo que o indicou. Isso é importante ficar claro. E ele tem compromisso com aqueles que gostam de taxa de juros altos. Porque não há outra explicação. Não há outra explicação. E aí, Carlos Cauti, merecido esse título aí do Banco Central brasileiro? Merecidíssimo. Além de ser um título merecidíssimo pelo presidente do Banco Central que temos, que é um dos homens que serão relembrados como os heróis da economia nacional nessa geração, é um tapa na cara do Palácio do Planalto. Porque poucas horas antes que o Banco Central fosse agraciado com esse prêmio, Lula declarou, abre aspas, que o Banco Central terá que medir o que fez para esse país e que ele contribui para o atraso do crescimento econômico. Então, Lula fala uma coisa. O resto do mundo dá um prêmio para o Banco Central, que é o melhor do mundo. Não é a primeira vez que o Campus Neto e o Banco Central são nomeados, são premiados como melhores do mundo. Isso já aconteceu em 2020, em 2021, em 2023, em 2023 e agora também em 2024. O Banco Central do Brasil não apenas contribuiu para manter a inflação sob controle, mesmo se os gastos públicos aumentaram de forma exponencial no ano passado, mas introduziu o PIX, introduziu o Open Finance, introduziu uma série de mudanças que estão melhorando a vida do brasileiro e a independência do Banco Central é a única razão pela qual o Real ainda está com um câmbio decente em relação ao dólar. Tanto que o próprio Banco Central está preocupado com o que virá no final desse ano, porque o Campus Neto vai acabar o seu mandato, ele vai ter que deixar o cargo e o governo vai poder indicar um novo presidente do Banco Central. E há um movimento lá em Brasília que tenta colocar esta decisão não mais nas mãos do presidente e sim do Congresso Nacional para evitar mais desastres para a economia nacional. Lula está irritado com isso, mas evidentemente o mundo não concorda com o nosso presidente e concorda com o bom senso do Banco Central do Brasil.